Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi algumas mensagens no privado, onde o pessoal demonstrava curiosidade de conhecer um alforje, uma pequena bolsinha que eu coloquei do lado esquerdo aqui da Meteor e aí eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês, que é essa bolsa, essa bolsa aqui eu comprei em 2019, o material dela aqui é couro, e aqui é uma lona bem grossa, por dentro ela tem um forro e eu costumo carregar nela, aqui a gente puxa para baixo e solta, o que eu costumo carregar nela são pequenos itens que às vezes incomodam de você levar no bolso ou de deixar solto e tal E aí, você pode levar aqui, se não for essa bolsa, pode ser outra, como é que eu vou fazer para filmar isso aqui só com a mão? Então eu trago aqui as luvas, eu trago aqui, esses extensores aqui, e aqui tem dois bolsos, aqui eu tenho um cabinho para usar, um cabinho bem curtinho que eu uso na entrada USB, ali de cima para recarregar o celular, e aqui eu levo a carteira Mas eu tiro ela do bolso, viu? Eu tiro ela da bolsa e coloco no bolso, quis dizer isso E aí, é muito útil, né? Apesar do que eu já comprei aquela lixeirinha, que o pessoal está chamando de lixeirinha, né? Comprei aquela lixeirinha e estou esperando chegar Mas é muito útil E prática, né? E fácil de prender Eu deixei ela fixada Deixei ela fixada aqui nesse ferro aqui E nesse ferro aqui de baixo Então ela está presa de duas formas, lá do outro lado, né? Aqui Em duas partes, a parte de cima e aqui Embaixo, para ela não ficar levantando Paralelo a isso, eu coloquei também Para poder fazer a carga, né? Do celular Coloquei esse suporte aqui, que eu acho excelente Eu utilizo ele, inclusive, aqui na Harley também Para Para carregar o celular Porque, além de você conseguir Ele é de metal, né? Você consegue dar um aperto bem forte aqui com ele Além disso, você prende as pontas do celular Com esse elástico aqui Ele está virado de cabeça para baixo, pronto Você prende essa parte de cima Nas duas pontas de cima E esse outro nas partes de baixo Do celular E aí ele fica bem seguro mesmo Não cai de jeito nenhum Foram os acessórios que eu comprei até agora Aquela bolsa eu já tinha, né? Comprei esse aqui Que tem esse nome aqui Acho que é GUB Plus 6 E também a anteninha, né? Que não pode faltar Item de segurança E aí eu estou esperando chegar A lixeira A lixeira para colocar do lado ali Do lado direito Da Alcione Vai ficar aqui assim, né? Fica por aqui Tá pro jeito É o jeito porque faz falta Às vezes você quer carregar um, sei lá Um tablet, um notebook Alguma coisa Uma comprinha pequena E aí complica Se você não tiver onde levar Aqui não falta espaço Aqui tem muito espaço Mas A gente não dispõe disso na outra, né? Na Metel E vai me quebrar um galho grande Essa lixeira Lixeira Eu vi o pessoal no canal do Lourinho Chamando a Sidebox, né? O nome certo é Sidebox Chamando de lixeira Quase que eu morro de rir Mas parece mesmo Parece aqueles lixeirinhos De material reciclável, né? Lembra? Valeu pessoal Colocar mais algum acessório aí A gente vai partilhando As ideias Fui Deixa aí aquele like Se inscreve